Olá, pessoal! E aí, tudo bem? Doutor Tomás aqui. Mais uma revisão bem legal de um site super confiável, que é o site de Harvard, o site da Escola de Medicina de Harvard, tá bom? Sobre o quê? Sobre o colesterol. Sobre o colesterol. Será que ele é vilão? Será que o colesterol tudo... Ninguém podia nem ter colesterol no sangue. Uai, o que que acontece? Por que que tem colesterol no sangue, então? Até a pessoa saudável pode ter. O que que acontece? Então, tá bem elucidado que o colesterol, ele tem um colesterol que tem as causas mais maléficas e as causas mais benéficas, tá bom? Então, principalmente dividido em LDL e HDL. O que é LDL? É a sigla em inglês para low density, né? Densidade baixa na partícula de colesterol. E no HDL é high density, que é a maior densidade, tá bom? No colesterol. Então, tá aqui escrito em inglês, tá? Lipoproteína de alta densidade, lipoproteína de baixa densidade, LDL, colesterol ruim, mais ou menos, né? E o colesterol bom, tá? Só que dentro do colesterol ruim, existem várias partículas que são realmente ruins. Algumas são benéficas, tá bom? Tá ligado o aumento do colesterol? Com doença do coração, com doença cardiovascular, né? Por exemplo, AVC, principalmente AVC isquêmico, placa de ateroma, angina, que é aquela dor no peito, anginosa, né? Aperta forte assim, às vezes irradia para o braço, vai para o mandíbula, pescoço, dor forte, dor do coração, né? Então, ele tá relacionado com isso, principalmente o LDL. Só que 25% só do nosso colesterol que vem da alimentação. Então, muito cuidado para falar que, dependendo só da sua alimentação, o que está dando o problema do seu colesterol está alto. E o que aumenta o colesterol? Então, não é só gordura, tá? É só comendo gordura que dá. Se você comer gordura em grande quantidade, principalmente associada a carboidratos de alta carga glicêmica, ou seja, arroz branco, o cara tá no churrasco inteiro e vai lá e come um arroz com feijão ainda por cima. O cara come arroz, feijão com macarrão e carne com gordura, né? Muita gordura, carne mais gordurosa. Por exemplo, picanha, que é uma carne mais gordurosa. É bem saborosa por causa disso, da gordura. Diferente do filé mignon, que também é saboroso, mais macio, só que ele é uma carne considerada mais magra, tá? Então, as gorduras saturadas, as gorduras trans, tá bom? E carboidratos que são ingeridos muito facilmente, carboidratos refinados, tá? Não são os carboidratos brutos que a gente fala, são os carboidratos refinados, que vem do pão, do macarrão, vem do bolo, que come a farinha branca, tá? A farinha com glúten, né? A farinha de trigo, a farinha de arroz, dependendo também, tá? Então, esses carboidratos ruins que vão fazer aumentar o seu colesterol. Associado à gordura trans, o que é a gordura trans? Esses óleos vegetais aí acabam se transformando em gordura trans na panela. Também é associado também a gordura trans lanche, tipo McDonald's, tipo Burger King, né? Fast foods, que eles colocam gordura trans pra dar mais sabor, certo? Então, se você tem um risco de ter um maior colesterol, você tem que saber o seguinte, tá? Só 25% vem da minha dieta, mas é o seguinte, minha dieta está totalmente errada. Eu estou associando os três fatores mais perigosos, que é a gordura saturada, a gordura trans e o carboidrato refinado, tá? Então, isso tudo vai virar aquela gordura. E o excesso no seu sangue vai acontecer que pode haver maior depósito nas artérias, porque, na verdade, a artéria tem uma lesãozinha, um machucado, o colesterol vai lá pra ajudar nesse machucado, então ele vai se tampar ali, ele vai passar pela camada íntima ali do vaso, da artéria, depositar ali, porque ele é muito pouco denso. Ele tem uma densidade muito baixa, ele consegue passar em locais menores, tá bom? Então, é assim, ele deposita ali, a parede da artéria já não começa a funcionar tão bem e essa placa, ela não é tão estável. Ela pode desprender, formar um trombo ali e dar um infarto. Aí o infarto é porque não passa sangue o suficiente e aí o coração sente que está faltando oxigênio e as células do coração começam a sofrer com falta de oxigênio e até morrer, né? Por isso que causa o infarto do miocárdio. Certo? Então, mas será que é de tudo ruim? Será que é o vilão que realmente é o colesterol? O colesterol, na verdade, está muito ligado no lado negro da causa, que é doença do coração, AVC e outras doenças cardiovasculares. Mas o nosso corpo, ele precisa do colesterol. Para que o colesterol existe então? Será que é só para dar infarto? Na verdade, não. Ele ocupa as membranas das células, ele faz as células ter aquelas membranas, as integridades delas. Ele é muito importante para o hormônio. Quem tem muito baixo colesterol não faz hormônio direito. Por exemplo, a testosterona e o estrogênio. O estrogênio mais ligado com a mulher e o testosterona mais ligado com o homem. Os dois têm os dois hormônios, tá? O que acontece? Então, o homem está com baixa testosterona. Por que ele está com baixa testosterona? Às vezes, o colesterol dele está tão baixo que ele não consegue produzir a testosterona não suficiente. Então, o cara que abaixa muito o colesterol e tal, 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 ele pode ter um déficit hormonal. O hormônio dele não funciona. Então, tem disfunção erétrica, se ele não tiver muita testosterona, ele fica mais voado, não funciona direito a cabeça, fica mais fadigado, mais cansado, tá bom? E também o colesterol é muito necessário para o ácido biliar, né? Porque para digerir e absorver as gorduras e vitaminas dependentes. Quais são as vitaminas dependentes de gordura? A, D, E e K. Então, se você não tem a quantidade necessária do colesterol para poder formar sua bile direitinho, sua bile não funciona tão bem. Não funcionando bem, você não está absorvendo as vitaminas necessárias no seu organismo. Por exemplo, a vitamina A, a vitamina D, que é muito importante para a pessoa e, hoje em dia, a gente vê, principalmente na prática clínica, um déficit de vitamina D muito grande nos pacientes. Praticamente 80% dos pacientes têm déficit de vitamina D, tá? Aqui no consultório que a gente vê. Certo? Além disso, a vitamina E, que é uma vitamina excelente, que eu falei hoje no meu store, se você gosta de Instagram, acessa instagram.com.br, Dr. Tomas Cortes, igual o nome que está aqui embaixo. E você acompanhou que eu falei muito da vitamina E, que é importante para um funcionamento cerebral, que ela ajuda no estresse oxidativo que o cérebro pode ocorrer, melhorando, então, os radicais livres. Então, as substâncias que atacam as células nervosas lá no seu cérebro, se elas estão muito grandes, seu cérebro pode sofrer. E a vitamina E, ela previne isso, ela diminui os radicais livres, deixando que sua célula não seja atacada. Então, se você tem baixo colesterol, você não produz a bile, você não está absorvendo essa vitamina, que é importantíssima para o seu corpo, tá bom? Além disso, vamos para o outro artigo. O que é mais perigoso não é só o colesterol, não é só, ah, nunca fumou, nunca bebeu, pelo contrário, gordura abdominal, tá? Se você quer ter um coração mais saudável, você tem que melhorar a barriguinha, melhorar a gordurinha abdominal. Se o seu abdômen parece com uma maçã, é um sinal que você tem perigo, tá bom? Você tem que ser alertado. É muito perigoso ter essa barriguinha. A barriguinha, às vezes, que o homem vai desenvolvendo com a idade. Por que é muito difícil o infarto acontecer em gente mais jovem? Porque tem uma parte hormonal um pouco melhor, se exercita mais, não tem tanta barriga, que nem o senhor que vai chegando aí nos 40, 50 anos, e exercita mais, acaba consumindo uma quantidade de caloria menor, tá bom? Então, tem que saber, você tem que olhar para baixo, você tem que olhar para o seu corpo, olha para o seu corpo. É muito mais perigoso, então, você tem uma barriguinha, um aumento da gordura abdominal, do que porque tem a gordura visceral. Você tem muita gordura visceral ali nos órgãos internos, quer dizer que tem muita gordura ruim no seu corpo, gordura amarela, branca. Essa gordura inflamatória. Então, você está inflamado. Você deve ver alguns casos que, aparentemente, a pessoa não tinha nada, mas tem uma gordurinha ali e acaba tendo algum problema do coração, etc. Por quê? Porque essa gordurinha é inflamatória, aumenta os índices inflamatórios do organismo e aí, associado com alguns índices alterados aí do organismo da pessoa, pode ser que ela tenha, então, um problema do coração. A sua saúde depende muito da sua boa alimentação, do seu exercício físico e da sua composição corporal. Não só o IMC, tá? O IMC também a gente ainda usa muito por causa de obesidade, mas, para a sua saúde do coração, está aqui. Dá um jeito na barriguinha, certo? Isso aqui é um artigo de Harvard, né? Sobre a saúde masculina, que é uma coisa que eu me interesso muito, estudo muito e trato muitos homens aqui na região de Ribeirão Preto. Então, a gente começa a atuar. Quer melhorar a saúde do seu coração? Primeira coisa, gordura abdominal, vamos mexer nisso aí. Ah, e o colesterol? O colesterol a gente vai tentar colocar nos níveis mais relacionados com os indicados, porém, ele é muito necessário para a sua parte hormonal, a absorção de vitaminas, ter uma melhor digestão viabilidade. Então, a gente também atua nisso, mas se a pessoa já melhorar a alimentação, diminuiria 25% do colesterol, mais associado com diminuição de gordura abdominal, tirando a inflamação do paciente, você vai ver que o paciente vai ter um risco cardiovascular muito diminuído. Combinado? Então, foi um prazer aqui fazer esse vídeo para você. Foi mais uma revisão de artigos postados no site de Harvard, da escola de medicina, que a gente estuda muito por aqui, a gente estuda nas melhores fontes, tá? E se você gostou do vídeo, então pode deixar seu curtir aí e compartilha, que o colesterol nem sempre é vilão, tá bom? Tem que ver o porquê, o que está acontecendo, o que é indicado fazer no seu organismo, tá? E nem todo o colesterol é vilão. Então, só o médico vai saber te falar, ó, tem que mexer, não tem que mexer, está na hora de você tomar remédio, não precisa tomar remédio. E se você se alimentar bem, fizer exercício físico, diminuir a barriguinha, com certeza vão normalizar seus exames, tá bom? Um grande abraço, até mais, tchau!